Eu tinha 14 anos e lembro muito que a professora, a tia Zuli, perguntou a cada aluno o que cada um queria ser quando crescesse. Eu fui o único que disse eu não sei. E aquilo ficou me maltratando por muito tempo. Botei na cabeça que não ia ser nada. Uns três meses depois, um outro professor passa um trabalho de literatura, por algum motivo que até hoje eu acho que deva ser espiritual. Esse professor entregou um papel escrito, Patativa do Assaré. Eu não gostava de poesia, eu não gostava de ler. Quando eu abri o livro de Patativa do Assaré, eu fiquei completamente apaixonado pela palavra e pela simplicidade. Não existe bicho nem máquina no mundo mais complexo do que nosso sentimento. E Patativa falava de amor, de paixão, de saudade. Eu já botei na cabeça que queria ser poeta, que ia escrever um livro. E eu tinha que fazer alguma coisa, não era só querer. E lembro que eu escrevi, queria ser Patativa pra cantar em todo canto, mas sou passarinho pequeno. Só canto no alto santo. Corri pra escola no outro dia, procurei tia Zuli. Me pergunto o que é que eu quero ser quando crescer. Ele olhou pra mim e disse, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu enchi a boca. Eu já sou. Você já é o que, menino? Poeta. Desde quando? Desde ontem. E quantos poemas você já escreveu? Eu disse, um. Ela não acreditou e disse, deixa eu ver. Eu entreguei essa quadrinha pra ela. Ela olhou, botou o dedo quase na minha cara e disse, pois você já é poeta. Só não pode parar. Ela olhou, botou o dedo quase na minha cara. Ela olhou. Ela olhou.